Foi encontrado o corpo de um adolescente que estava desaparecido há 10 dias no Distrito Federal. Kelvin, 17 anos, estava em um matagal às margens de uma rodovia. O jovem foi torturado por causa de um cordão de prata. Aliás, ele era conhecido, né, o Kelvin, ele morava em uma comunidade. Mostra fazendo favor a foto lá pra mim, mostra lá, o Kelvin. Foi divulgado uma conversa, vamos lá. Um conhecido, um conhecido ouviu uma conversa, boa, obrigado, João Hélio. E aí, o que acontece? Esta pessoa teria ouvido uma conversa de onde o corpo estaria, né? Falou o seguinte, peraí, estão falando do corpo de um rapaz, eu acho que é o Kelvin. O Kelvin sumiu, vamos avisar as autoridades, a polícia foi chamada. E esta conversa teria sido gravada pelos homens responsáveis por esta morte. Olha que história, tá? O rapaz ouviu de que o corpo estaria naquele ponto. O rapaz pegou a bicicleta, foi até este ponto, neste matagal, e lá constatou que havia o corpo de Kelvin. Elton e, olha o nome, Will Cleverson, são acusados deste crime e estão foragidos. Preste atenção no rosto, nessa imagem que você vê no Cidade Alerta, pra você ajudar a polícia a colocá-las na cadeia. O nome é difícil, mas o crime é pior ainda. Roda! Desde a morte do filho, esta mulher esconde o rosto, perdeu a vida, perdeu a alegria. Com o mês que eu tinha perdido minha mãe, eu perdi o Kelvin. Então, tá todo mundo abalado. E revoltado. Essa dor é uma mistura de sentimento. Tristeza, saudade, ódio, revolta, rancor, dá vontade de surtar, sair correndo no meio da rua pedindo ajuda, gritando. Qual seria o preço por uma vida? Para jovens de uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, a resposta para essa pergunta é apenas uma. Um colar, um cordão de prata, pelo menos essa teria sido, segundo a polícia do Distrito Federal, a motivação para a morte de um jovem de 17 anos. Um jovem, conhecido dos assassinos, morador da mesma região e que foi torturado e assassinado com vários tiros. Uma história que terminou com a morte desse rapaz que você vê na foto. E uma família que até hoje não conseguiu se afastar do desespero. Se ele roubou um cordão e de quem ele roubou e me falasse, eu dava mil cordão. Não era a vida dele. Porque meu filho tem mãe, tem família. Segundo testemunhas foi. O autor passou um cordão para ele e foi cobrar dele esse cordão. O garoto que morreu, que é o Kelvin, 17 anos, faz ali um pouco caso com relação ao cordão, chamou de chinelagem e disse que não ia dar o banho nele por conta de uma chinelagem. É uma linguagem dele dizendo que ele não ia ficar com aquilo porque não tinha muito valor. E aí o autor se irrita muito com isso e começa toda a série de agressões que culminou com a morte. Os acusados por esse crime são Will Cleferson da Silva Teixeira, o Quequel, e Elton Salles Lima, o gordo, que estão sendo procurados pela morte de Kelvin Thalisson, de 17 anos. Todos moravam na mesma região, o Paranoá. Por pouco de uma única vez, não perdeu dois filhos. Passaram onde meu outro filho estava e meu filho foi até o meu outro filho para ajudar o Kelvin, né? E aí, então, eles também tentaram pegar meu outro filho. Eles queriam levar os dois. Agora eu não entendo por quê. Por que levar os dois? Sendo que meu outro filho não tinha feito nada por causa do cordão, do roubo do cordão. Kelvin teria furtado um cordão de prata de Elton. Por conta disso, foi cercado e morto. É uma cena chocante, essa ocorrência, de faroeste, faroeste caboclo. Porque eles mostram a arma, primeiro tentam atropelar ele, bate com o carro contra um poste, ele foge, eles vão lá, alcançam ele, saem arrastando, e isso testemunhado por um monte de gente, sai arrastando ele pela rua, coloca ele dentro de um veículo. Depois, no outro dia de manhã, ele ainda aparece ali na localidade, na comunidade, com ele dentro do carro, sai do carro, expõe uma arma e pergunta se tem algum valentão ali na região. E o garoto tentando sair. O corpo de Kelvin só foi encontrado dez dias depois do desaparecimento. E isso só aconteceu por conta de um conhecido da família, que também conhecia os acusados por esse crime. Ele ouviu, dos dois acusados, que estavam em uma roda de conversa, o momento em que eles se glorificaram pela morte do Keké, o Kelvin. A partir daí, esse conhecido ouviu a história. Eles disseram, durante a conversa, a localização do corpo. Essa pessoa se afastou, pegou uma bicicleta e foi até o local dito pelos acusados. Uma região conhecida como Rota do Cavalo, entre as cidades do Paranuá e de Sobradinho, aqui do lado norte do Distrito Federal. Ao chegar na região, ele começou a andar no meio do mato. Foi de um lado para outro, até que percebeu um forte mau cheiro em uma parte do matagal. Até que ele conseguiu localizar o corpo de Kelvin. O jovem estaria com os pés e as mãos amarradas e tinha sinais claros de tortura. E como o corpo havia sido deixado, as margens de uma rodovia, por muito tempo, já estariam em avançado estado de decomposição. O que esse conhecido fez? Rapidamente voltou até a delegacia mais próxima. Lá, conseguiu avisar os policiais e correu para a casa da família do Kelvin. Avisou aos familiares que foram até o local. No momento em que chegaram, na região conhecida como Rota do Cavalo, eles não tiveram dúvidas. Por conta das roupas e das tatuagens, aquele era o rapaz desaparecido. Kelvin tinha 17 anos, mas apesar da pouca idade, segundo a polícia, tinha diversas passagens por vários crimes. Ele era um garoto envolvido já com crime, apesar de adolescente. Então, o que motivou a morte dele, provavelmente, foi só um motivo final ali que enfureceu os autores. Mas ele deve ter tido, como na linguagem deles, uma treta qualquer que realmente já criou todo esse desentendimento. Nas redes sociais, Kelvin sempre aparecia ao lado dos amigos. E quando o corpo foi encontrado, esta mensagem chamou a atenção. Um dos amigos relembra o dia em que todos se envolveram em uma confusão e quase foram atingidos por disparos de uma arma calibre 12. Durante os dez dias em que Kelvin esteve desaparecido, a família ouviu diversas histórias, recebeu denúncias falsas e até mesmo localizações erradas. Foram momentos de dor. Desesperada e tentando encontrar o filho, a mãe de Kelvin começou a procurar entre os amigos alguém que tivesse o telefone de um dos acusados, pessoas que eram da própria comunidade. Ela conseguiu o telefone de um deles, de um daqueles que estão sendo investigados pela polícia. E ligou. Ele conseguiu falar com ele e perguntou, onde está o meu filho? O que fizeram com o Kelvin? Do outro lado, um homem frio não teve medo de responder. Kelvin, o que quer, está morto. E ainda disse a localização de onde o corpo foi deixado. Logo depois, ainda ameaçou a família. Ele me respondeu que meu filho já estava morto, perto da indústria, e que se eu continuasse a ligar, ele vinha e ia matar todo mundo. A família também não descarta a possibilidade de um crime passional. Kelvin, o irmão e um amigo teriam se envolvido em uma briga dias antes. Eu espero da polícia investigar também o motivo que pode ter sido esse. Antes disso tudo acontecer, meu filho passou por um perto de um deles. E um deles falou que meu filho já estava passando da hora. Meu filho não tinha feito nada ainda nesse momento. Aí aconteceu do cordão e eles pegaram o meu filho. Então, para mim, ele já estava premeditando. Eles já estavam querendo pegar. A polícia tenta encontrar Elton e Will Clefferson. Você reconhece essa dupla? Denuncie para a polícia. Esperamos que com a divulgação dessas imagens, nós consigamos informações para chegar a ele. A polícia está diligenciando por seus meios, mas com certeza uma denúncia anúnia pode chegar mais rápido à identificação desses autores, à localização desses autores. Enquanto isso, essa mulher que tentou tirar o filho das ruas espera por apenas uma resposta. Eu quero justiça. Não vou querer vingança, eu quero justiça. Porque é lá que eles vão pagar o que fizeram com o meu filho. Na cadeia. Sabe por que na cadeia? Presa eles vão sofrer. Sonhando com a rua sem poder vir. Igual dizia o nosso saudoso Marcelo Rezende, se você sabe quem são e onde estão, ligue e faça sua denúncia para a polícia que a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Porque são criminosos, perigosos, caras que mataram e estão foragidos, tá gente? Ajude a polícia colocados na cadeia. Vem.